Você levou minhas dores, sua presença me aproximou Eu estava sozinho, quando o Senhor me encontrou E na multidão me escolheu, disse que agora era você Com guarda de amor me atraiu, toda a tristeza sumiu E então, algo finalmente em minha vida mudou Entendi a loucura desse amor Sublime, quando você me abraçou Eu pude descansar no seu amor Seu amor Você levou minhas dores, sua presença me aproximou Eu estava sozinho, quando o Senhor me encontrou E na multidão me escolheu, disse que agora era você Com guarda de amor me atraiu, toda a tristeza sumiu E aí, então, algo finalmente em minha vida mudou Entendi a loucura desse amor Sublime, quando você me abraçou Eu pude descansar no seu amor Seu amor Seu amor Sua vida em mim Me faz ressurgir Traz de volta A essência Em ti Seu amor Seu amor E então, algo finalmente em minha vida mudou Entendi a loucura desse amor Sublime quando você me abraçou Eu pude descansar no seu amor Graças e paz, galera! Tudo bem? Estamos aqui em mais um tutorial Aprenda a Dançar e dessa vez da coreografia Seu Amor do DJ PV com participação da Isadora Pompeu e Eli Soares Então, pessoal, a coreografia vai ser dividida em seis partes Vamos começar agora com a primeira parte A primeira parte é a estrofe Como nós vamos começar? Vai fazer Joga Um e dois Três Quatro E abre Fecha Dentro Passa Um Passa Dois E daqui Entra 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 Vamos agora para a segunda parte A segunda parte é o nosso pré-refrão ao corpo Como nós vamos fazer? Pé Pisando na diagonal E Um e dois Pisa atrás Três Três Quatro Vai pisar Vum Pé Vum Pé E daqui Frente Pum 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 Terminou aqui? Vai fazer J Frente I Pum I Arrasta Arrasta Pisa atrás Vum E fecha Então, galera, nós vamos agora para a parte três Parte três, nós vamos fazer o seguinte Vai pisar Jogando o corpo para trás Um Dois Três Quatro Daqui E E E I Foi Com o corpo Daqui Pisa Um I Dentro Dentro Saiu Daqui Passa o braço Pisa a perna Braço E Jogou Cima Fecha E Abre Daqui Pé Um Dois Três E Frente 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 Pessoal, nós vamos agora para a quarta parte Que é o drop da música Como nós vamos fazer? Vai fazer Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Daqui Pisa Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E Um Dois Três E Quatro Cinco Cinco Seis Sete E Oito Pisa Frente Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Então Então pessoal Agora nós vamos para a parte Cinco A parte Cinco Na música É o especial O especial É dividido em uma parte totalmente instrumental E a parte em que o Eli Soares começa a cantar Na primeira parte que é só instrumental Você fica livre como sempre fazemos Para fazer o seu estilo, a sua coreografia, deixa a sua criatividade solta E na parte em que o Eli Soares começa a cantar Nós vamos fazer da seguinte maneira Na primeira parte que ele começa a cantar Um tempo de quatro Que é Um Dois Três Quatro Continua sendo algo livre A partir do momento do tempo de quatro Nós começamos uma coreografia E qual é a sequência? A sequência é Pisa Pisa Abre Fecha Abre E Braço Braço Foi Foi E daqui Embaixo Cima E a ponta O céu E parou Depois dessa parada Nós vamos repetir A parte do drop Que é a nossa parte quatro Bem pessoal Nós vamos agora para a parte seis Da coreografia Já está no finalzinho E essa aqui é uma dinâmica sua com o seu grupo Para vocês poderem lançar mais junto E interagirem mais Como nós vamos fazer? Quando começar a parte seis Que é a parte do drop Com o refrão junto Vocês vão separar em tempos para cada um Dessa forma nós três separamos o tempo entre nós três E ficou como? Um tempo de oito para cada Então ficou como sendo Um Dois Dois Três Quatro Cinco Libre Sete Oito E vamos trocar de posição E continuou Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito E pode lançar Pessoal Muito obrigada Por estar visualizando mais um tutorial A gente espera muito que vocês tenham gostado Tá bom? Deixa seu like Compartilha com seus amigos Quer ver mais tutorial? Acesse a DJPV Que vai ter de todas as coreografias nossas E se você quiser ver um outro tutorial ainda Comenta aí Qual o que você quer ver da próxima vez Tá bom? Obrigada Que Deus abençoe vocês Obrigada Obrigada